Oi, já lançaram a do Creu, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram a do Creu, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar Soltar a Sanfona Mix pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar Soltar a Sanfona Mix pra galera agitar Oi, já lançaram a do Creu, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix Já lançaram a do Creu, também a do Titanic Agora eu tô lançando a Sanfona Mix DJ aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar Soltar a Sanfona Mix pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar Soltar a Sanfona Mix pra galera agitar E aí Hoje a lançar um águil creu Hey, this is the song for you Presented by Diego Papu Pax Hoje a lançar um águil creu Também a do Titanic Agora eu tô lançando A sanfona mix Já lançar um águil creu Também a do Titanic Agora eu tô lançando A sanfona mix DJ aumenta o som Que eu tô pronto pra ensinar Soltar seu fono mix Pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som Que eu tô pronto pra ensinar Soltar seu fono mix Pra galera agitar Hoje a lançar um águil creu Também a do Titanic Agora eu tô lançando A sanfona mix Já lançaram um águil creu Também a do Titanic Agora eu tô lançando A sanfona mix DJ aumenta o som Que eu tô pronto pra ensinar Soltar seu fono mix Soltar seu fono mix Pra galera balançar DJ, DJ aumenta o som Que eu tô pronto pra ensinar Soltar seu fono mix Pra galera agitar Soltar seu fono mix Soltar seu fono mix Já lançaram um águil creu Já lançaram um águil creu ajuda Pela 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 Tchau, tchau.